E aí pessoal, o caso clínico de hoje é continuação do último caso clínico de infecção do trato urinário em lactentes. Para quem não assistiu, assista e eu vou ler aqui a questão novamente para quem está assistindo hoje pela primeira vez. Lactente do sexo masculino, de 4 meses, comparece ao pronto atendimento por quadro de febre persistente de até 40 graus a 2 dias, acompanhado de inapetência e queda do estado geral. Mãe relata que não observou nenhuma outra alteração, o que foi confirmado pelo exame clínico do médico plantonista. Foi optado pela coleta de exames com os seguintes resultados. Hemoglobina de 9,8, hematócrito de 31, leucócitos de 17 mil com 8% de bastões, plaquetas de 175 mil e a urina colhida por cateterismo vesical mostrou esterase leucocitária positiva, nitrito negativo, incontáveis piócitos e 5 hemácias por campo. A pergunta é, após o tratamento da infecção, foi optado por realizar ultrassonografia do aparelho urinário que evidenciou a seguinte alteração, rim direito aumentado de tamanho, com dilatação pielocalicinal moderada, diâmetro da pelve renal de 16 milímetros. Com este achado, qual a conduta mais apropriada? Bom, para responder isso, eu preciso saber o que dizem os guidelines sobre o manejo após o primeiro episódio de infecção urinária. Para responder essa pergunta, vamos voltar atrás do guideline de 1999 da Associação Americana de Pediatria. Na recomendação número 11, ele dizia que O NICE, protocolo europeu, dizia diferente Em casos de infecção urinária atípica, em qualquer idade, realizar ultrassonografia imediatamente. Fora isso, realizar ultrassom em menores de 6 meses após 6 semanas de tratamento. Em casos de infecção urinária atípica ou recorrente em menores de 3 anos, realizar cintilografia com DMSA 4 a 6 meses após a infecção. E não realizar o retrocistografia miccional de rotina. O guideline da Associação Americana de 2011, já atualizou para o seguinte. Ele tem 7 recomendações, sendo 3 de diagnóstico, 1 de tratamento, 2 de imagem, 1 de seguimento. A recomendação número 5, diz o seguinte. Criança com infecção urinária febril deve realizar ultrassonografia do aparelho urinário. Todas as crianças. Para quê? Para afastar malformações do trato urinário, que tem uma prevalência em torno de 15% das crianças com pielonefrite, sendo que 1 a 2% dessas crianças necessita de alguma intervenção. Em casos de infecções graves, esse ultrassom deve ser realizado em até 48 horas da infecção. Isso é nível de evidência C. A recomendação 6, diz o seguinte. A uretrocistografia miccional não está indicada de rotina. Indicar quando ocorrerem alterações no ultrassom. Por exemplo, hidronefrose, sinais de cicatrizes, sugestão de refluxo de alto grau ou uropatia obstrutiva. Em casos de infecção do trato urinário complicada. Isso é nível de evidência B. Então, qual é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a tudo isso? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou esse documento científico em dezembro de 2016. E o documento diz o seguinte. Realizar ultrassom em todas as crianças após a primeira infecção do trato urinário. Realizar cintilografia renal com DMSA para screening de cicatrizes renais em todos os lactentes com infecção urinária febril após 4 a 6 meses. Realizar o retrocistografia miccional nas crianças com ultrassom ou cintilografias alterados. Ou então em crianças com infecção do trato urinário de repetição. E eles propuseram este algoritmo. Criança apresentou uma infecção urinária. Ela realiza ultrassom. Se o ultrassom for normal, ela vai fazer a cintilografia com DMSA 4 a 6 meses após a infecção. Se for normal, a criança está de alta. Se for alterado, ela vai fazer o retrocistografia miccional. Se o ultrassom for alterado, ela vai fazer o retrocistografia miccional e screening para cicatrizes renais com cintilografia com DMSA. Então vamos lá, pergunta. Será que já dá para responder? Vamos lá. No nosso caso, a criança tem ultrassom alterado. O que ela deve fazer? O retrocistografia miccional e cintilografia com DMSA. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, vamos discutir um pouco em relação à hidronefrose de lactente. A hidronefrose pode ser transitória ou fisiológica. Aquele lactente que tinha hidronefrose no período pré-natal, ainda gestacional. E quando nasceu, repetiu o ultrassom, essa hidronefrose desaparece. Ela pode representar uma uropatia obstrutiva, como a estenose de junção uretero-pélvica. E ela pode representar ainda refluxo vésico-ureteral. Como que diagnostica isso? A ultrassonografia, no terceiro trimestre de gestação, a gente valoriza a hidronefrose quando o diâmetro é acima de 10 milímetros. Após o nascimento, tem um ponto de corte de 15 milímetros, conferindo pior prognóstico. Se ela for unilateral, eu espero 72 horas de vida para fazer o ultrassom. Por quê? Nesse primeiro período, a criança ainda não urina bem, ainda não enche bem os cálices e com isso pode subestimar a hidronefrose. Se ela for bilateral, deve ser realizada nas primeiras 48 horas de vida para afastar uma uropatia obstrutiva baixa que pode conferir gravidade. A uretrocistografia miccional deve ser realizada em todos os casos de hidronefrose com diâmetro da pélvica renal acima de 10 milímetros, para afastar válvula de uretra posterior e refluxo vésico-ureteral. Quais são os efeitos adversos relacionados à uretrocistografia? É a exposição à radiação, principalmente gônadas e emininas ovários. E ainda, devido à necessidade de cateterismo vesical, é um exame invasivo e que pode causar infecção do trato urinário. A cintilografia renal dinâmica, não o DMSA, mas o DTPA, ela está indicada em crianças com hidronefrose com diâmetro da pélvica acima de 10 milímetros, após afastar refluxo vésico-ureteral. Essa cintilografia deve ser realizada sob cateterismo vesical, avalia a função glomerular e a função de esvaziamento. Em casos de obstrução, sinais de obstrução nessa cintilografia que respondem ao diurético, são chamadas de obstrução funcional e não tem indicação cirúrgica. Então, a cintilografia, ela vai servir para classificar a hidronefrose, se ela é obstrutiva ou não. Bom, voltando aqui à pergunta, como que a gente pode responder? Com esse achado, qual a conduta mais apropriada? Realizar uretrocistografia miccional. Se a investigação para refluxo vésico-ureteral for negativa, solicitar cintilografia renal dinâmica com DTPA. Mas, deve-se iniciar a profilaxia ou não? Bom, para responder essa pergunta, vamos a esse estudo de 2011, em que avaliou 68 crianças de 1 a 2 anos com refluxo grau 3 e grau 4. Ele comparou a profilaxia com o antibiótico e o tratamento endoscópico e observou, apenas em meninas, um aumento da incidência de infecção do trato urinário recorrente e de cicatrizes renais quando o tratamento era profilaxia antimicrobiana. Isso aconteceu somente em meninas, mas não em meninos. O guideline da Associação Americana de Pediatria, ele apresenta uma meta-análise de 1.091 lactentes entre 2 meses e 24 meses. E essa meta-análise foi feita de 6 estudos controlados para avaliação da profilaxia em crianças com e sem refluxo vésico-ureteral. O resultado foi que não há nenhum benefício na prevenção de infecção do trato urinário febril ou pielonifrites em lactentes sem refluxo vésico-ureteral ou com refluxo de grau 1 a 4. O benefício ocorreu apenas para refluxo grau 5. Bom, então aqui nós temos duas evidências importantes contraindicando a profilaxia. Entretanto, em 2014, esse estudo belíssimo é o Reverse Study. Ele foi um estudo de 2 anos multicêntrico, randomizado, placebo-controlado e avaliou 607 crianças com refluxo vésico-ureteral após o primeiro ou segundo episódio de infecção do trato urinário febril ou sintomática. Tinham 302 crianças fazendo profilaxia com sulfa e 305 crianças com placebo. O desfecho primário desse estudo foi que a sulfa previne recorrência de infecção do trato urinário. Quais foram os achados desse desfecho? Com relação à recorrência de infecção do trato urinário febril ou sintomática, com a sulfa recorreram 12,8% das crianças e com o placebo 25% das crianças. Isso foi estatisticamente significante. Com relação às cicatrizes renais, não houve significância estatística. Então, quais foram as conclusões desse estudo? A utilização da profilaxia com sulfa metoxazol-mastrimetropin reduz em mais de 50% a recorrência de infecção do trato urinário. Mas a sulfa não previne cicatrizes renais. Ela tem menor taxa de falhas terapêuticas com o uso da sulfa metoxazol-mastrimetropin. Entretanto, houve maior incidência de resistência bacteriana. Então, voltando à pergunta, qual a conduta mais apropriada? Realizar o retrocistografia miccional. Se a investigação para refluxo for negativa, solicitar a cintilografia renal dinâmica com DTPA. Se a investigação for positiva para o refluxo, pode haver benefício em iniciar a profilaxia para reduzir o número de infecções febris, mas não prevenir as cicatrizes renais. Certo? A gente vai poder aprofundar isso melhor nos casos clínicos de refluxo vesicureteral. Vou mostrar outros trabalhos. Vou mostrar que a Associação Americana publicou uma atualização em 2016, após a publicação desse Revolve Study no New England Journal. Bom, muito obrigado pessoal pela atenção. Não deixem de assistir a primeira parte desse vídeo, no caso, no vídeo anterior. Deixem suas dúvidas, seus comentários. Muito obrigado.